Fala aí, jovens! Alan Felipe na área e mais um vídeo de Mamatsu no Papai! Você vai mamar e vai sentar no colo do papai, moleque! E o episódio 20, mano, teve algumas cenas legais? Teve! A animação melhorou? Mais ou menos! E o Meliodas Cracudo? Ele voltou, meu amigo! Mas ele, mano, passou despercebido, né? As cenas mal desenhadas a gente ignora, começa a ignorar Porque apesar de ter cena mal desenhada, como eu já falei em outras análises, meu amigo Mano, não tá no nível do episódio 12 Tá muito melhor, né, meu amigo? Então se tá melhor que o episódio 12, a gente aceita, tá bom? O problema nesse episódio foi a censura Ai, que delícia! Censura voltando com um todo nível, né? A censura agora voltando forte pra caramba Eu vou falar da censura, eu vou falar de alguns problemas desse episódio Mas também vou falar de alguma coisa que teve boa, né? Que teve coisa boa, não teve? Teve! Então fica nesse vídeo até o final Se você sair antes do vídeo, mano, antes do vídeo acabar Eu vou anotar o seu nome no Death Note aqui que eu tenho aqui em casa Então não saia do vídeo! Nem pause esse vídeo, hein? Não se atreva a fazer isso, jovem! Então bora pra análise aqui agora Mas antes de eu falar do episódio Eu vou mandar um salve pro Alan Victor, pro Cauê E um feliz aniversário pra Duda, Eduarda Micaelis Ela tá fazendo hoje 14 aninhos Parabéns pra você e Deus te abençoe Então bora pro vídeo aqui e agora! Então jovens, depois dessa abertura maravilhosa Episódio 20 O Filho da Esperança Então mano, a gente viu a Elizabeth com aquela... Né? Que comissão de frente traz maravilhosa, coisa linda E aqui a Elaine tá ficando doente Ela tá ficando doente exatamente por causa da própria Meracilla A magia da Meracilla tá enfraquecendo E manos, aqui nessa cena Nessa cena que a Merlin tá muito preocupada em refazer o próprio Gotter E ela fala que o Gotter foi feito perfeitamente pelo próprio criador dele O Gotter original, ela disse que não tem basicamente nada que modificar Ela só vai retirar a maldição dele e vai trazer ele de volta Aí o Gotter vai e chama a Merlin e pergunta Merlin, eu posso te pedir uma coisa? Por quê? Se você quer pedir alguma modificação? Eu não tenho o que fazer Aí ele vai e revela uma coisa pra Merlin Ele conta um segredo que não revela pra gente Mas pra mim, que já li o mangá O que ele fala é o seguinte Ele revela toda a verdade sobre o que aconteceu com Gotter há 3 mil anos atrás Como que ele se sacrificou Ele conta aquele detalhe ali pra Merlin Ele fala que essa verdade vai ser muito importante Pra finalizar essa nova guerra santa que vai iniciar E a Merlin Hummm, que babado é esse? A Merlin já se amarra Nossa, gostei desse babado, hein? Gostei, hein? Ah, esse babado a gente tem que guardar pra gente Temos que usar como triunfo A gente tem que... né? Vamos guardar esse babado aqui Até chegar a hora certa de revelar Beleza? E o Rama agora temos aqui o próprio Hulk Ao lado do esse canô Obviamente estão colhendo suprimentos Estão fazendo aquela ronda de sempre, certo? E beleza Tá ali o esse canô todo gostoso E já não começa a perguntar pro Hulk Por que a Merlin não pode amar ele Ele fica insatisfeito E hoje muitas mulheres sempre paqueram ele Ele já falou que muitas mulheres quando ele tá nessa forma Ele recebe várias paqueras Mas a pessoa que ele ama A Merlin não tá nem aí pra ele Não dá bola pra ele Por que que isso acontece comigo? Eu já cansei de ser gado Não dá Não dá mais pra ser gado Não dá pra ser... Pô, eu sou todo gostosão Todo parrudão Todo fitness Olha só como meus braços são Olha Eu sou estilo smart fit Meu amigo Não dá pra aguentar esse tipo de coisa Realmente, gente Tu acha que é justo isso? É justo isso? O próprio esse canô Ele é um gado pra Merlin E ele fica ali, mano Por que? Por que que eu não consigo isso? Hein, Hulk? Por que? Coitado desse canô, cara O esse canô, ele é forte pra caramba E ele é gado Por que que a Merlin não dá esse valor pro esse canô? E pra você que quer acompanhar esse episódio no mangá Esse episódio é no capítulo 253 254 e 255 Exatamente foram os três capítulos certinho, mano Que adaptou nesse episódio E os três arcanjos estavam ali comemorando a ressurreição No estilo Fábio Assunção, né? Derramando o álcool diante do seu corpo E ficando embriagados Ficando totalmente chapados Exatamente dessa forma E, mano, o Sariel e o Taumiel Eles não se aguentam De tal forma que eles acabam desmaiando, mano É muito engraçado E o Riddle Shell não gosta de ficar nessa forma Não gosta de ficar embriagado Aí ele mesmo utiliza a magia dele, né? Pra se curar E ele fica normal Ele fica agora em sã consciência E nesse momento que ele fica em sã consciência Ele sente uma presença familiar E se assusta Ele, essa presença? E o Riddle Shell encontra com o Escanor E ele pergunta quem ele é E, Escanor, você não me conhece? Você não é a princesa Margaret Que agora está no corpo de um arcanjo? O arcanjo está possuindo? Bem, então já que você aparece aqui Pergunta quem sou eu Eu vou mostrar quem sou eu E o Escanor, ele pula e fica acima dela Porque ele fala Nenhum ser pode ficar acima de mim Eu não consigo sentir isso Eu tenho que estar acima de todos Exatamente por isso que ele pula Pra ficar acima dela Escanor é simplesmente muito orgulhoso E depois de ele falar Ah, ela não pode ser Então esse é você? Por que você não mostrou o seu poder? Ele diz, é bem Esse é o meu verdadeiro poder Só que se demonstra de dia De noite eu fico magrelo Eu fico daquele jeito, né? Bem fracote Mas de dia, você vê o meu esplendor E o Escanor explicando toda a situação Para a Margaret falando que de dia Onde ele alcança o seu maior poder Principalmente ao meio dia A Margaret percebe que o poder Do arcanjo, do quarto arcanjo Mael Está no corpo do Escanor E ela fica tentando descobrir Por que que o Escanor está com a graça Tayo Ela até explica Pro Escanor que cada arcanjo Possui uma graça diferente Que funciona de forma diferente E o Doxel fala que o nome da graça dele Se chama Senkou O nome da graça do Sariel Se chama Tatsumaki A graça do Tamiel Carinha de três cabeças Fortão Se chama Taukai E a graça do Mael O quarto arcanjo Se chama Tayo Que é a graça mais forte Que sobrepõe de todos os quatro arcanjos E o Doxel não se aguenta E começa a querer atacar o Escanor E quer que o Escanor responda A pergunta dele Como que ele está com a graça Tayo Como que ele está com esse poder Hein Me responda Me responda Você roubou esse poder como Como você pode pegar esse poder Ser humano E o Escanor desvia dos ataques Escanor se segura Escanor não quer atacar a Margaret Porque ele sabe que aquele corpo É da Margaret Ele não quer ferir a princesa Muito cavaleiro Como sempre o Escanor É um grande cavaleiro Uma coisa que o Escanor Não gosta muito É de lutar contra mulheres E dá pra perceber isso Ele é um cavaleiro Ele é um gado Né meu amigo É meu amigo Ele é um gadozinho Ele é aquele gado da vida Forte pra caramba Mas a maior fraqueza dele É que ele é um gado Né Mas acontece que Ele fala Bem Por que você está me atacando Nós não somos aliados Não fazemos parte da aliança Hein Por que Não há motivo de me atacar assim Repentinamente Isso é uma calúnia Contra mim O pecado do orgulho do leão Ui Exatamente Mano Ele não entende Pergunta pra Margaret Pro Ridocel Barra Ridocel Né Por que que está realizando Esses ataques Irrepentinos E a Margaret Disse que Quer respostas Ele até segura a Margaret Num certo momento A Margaret Ridocel Ele sai Naquele momento Escanor já Não aguenta Ele já rasga a roupa Quando o Escanor rasga a roupa Aí mano A coisa começa a esquentar E naquele momento A Margaret Ridocel Estava ali flutuando Apontando a espada Pra ele Pedindo pra responder A pergunta Como que ele conseguiu O poder da graça O Escanor simplesmente Aponta o dedo E ele simplesmente Derrete Aquela espada Isso só pra demonstrar Um tiquinho Do poder do Escanor O Escanor fala Que ele já nasceu Com aquilo Se essa graça Ela é divina Se ela foi criada Pela própria divindade suprema O Escanor fala o seguinte Que a divindade escolheu ele E deu aquele poder pra ele Ele mesmo fala Ele entendeu toda a situação Entendeu o que é aquele poder E ele fala exatamente isso Bem Se existe a divindade suprema Que ela criou vocês E esse poder está comigo Significa que ela deu esse poder pra mim Ela me escolheu Eu fui escolhido E logo após ele falar isso O Ridocel Começa a rir Bem Você é bem legal Você é uma pessoa do bem Eu gostei de você E ali fica tudo bem Tudo ok Vai cada um pra um canto E acabou Acabou essa confusão Né O próprio Ridocel Percebeu O tamanho do poder do Escanor E falou Bem Realmente você É muito poderoso E você vai ser útil Contra essa batalha E ali acabou Não tem motivo Pra ele brigar Não tem Principalmente Porque o Escanor É muito poderoso E o Ridocel percebe Que se ele fosse lutar Mesmo A sério Não ia sair bem Não Não ia sair bem Mas também o próprio Escanor Não ia querer lutar a sério Pra não machucar E não ferir a Margaret Também Essa situação é cabreira É uma situação meio estranha A gente não sabe Como seria essa batalha Se realmente acontecesse Será que o Escanor Lutaria a sério? Eu acho que não Eu fico nessa dúvida Né E você Deixe sua opinião Aí nos comentários Eu quero saber Jovem Agora vamos para o arco do Arthur Arthur agora está na sua busca De tentar entrar no castelo de Camelot E ele está toda hora Andando em círculos Exatamente porque ele foi pego Pela magia da Perônia Que faz ele andar em círculos Deixa ele num labirinto Mas acontece que a Perônia É surpreendida pelo Cat O Cat aparece atrás dela E ela Hã? Um gato? E o Cat estava falando lá pro Arthur Desde o começo do episódio Que ele estava com fome E aqui a gente vê mano Já temos agora Algum indício Da verdadeira personalidade do Cat De que o Cat não é essa coisa fofinha Né cara Ele comeu a Perônia Só deixou só um pedaço do braço dela Isso é sinistro né cara Pra você que está acompanhando o mangá Sabe que o Cat Ele é uma das maiores Mais sinistras criaturas já criadas No universo de Nanatsu no Taizai Ele é o verdadeiro poder do caos ali dele Ele é o mal absoluto Ele está sendo o último vilão aqui Do mangá de Nanatsu no Taizai mano Exatamente Então o Cat não é essa coisinha aí Fofa que aparentava Me desculpa pelo spoiler Tá bom meu amigo? É aí Nesse episódio deu pra ver cara Como o Cat é sinistro E como ele é uma criatura realmente sinistra Hã? Sinistra né? Ele come qualquer tipo de coisa Ser Pessoa Ele é sinistro Hã? Coitada da Perônia Ela foi um bom alimento pro Cat Que daqui a pouco já vai estar com fome Já vai estar com fome mano Ele vai tentar comer o próprio Cusack né Mas não dá muito certo Porque o Cat ainda tá fraco né Pra comer o Cusack E o Zeldris Que agora é pau mandado do Meliodas Ele veio trazendo as más notícias Que ele não conseguiu pegar o mandamento da Mera Sila Porque ainda tá com a própria Merlin A Merlin enganou ele Ele foi feito de otário E o Meliodas fala Cara fica tranquilo Porque eu vou conseguir recuperar os 10 mandamentos E quando a gente recuperar Nada disso vai ser ameaça Eu descobri que a Elizabeth tá me traindo né Ela tá lá com os 7 pecados capitais Eu descobri isso Mas em breve tudo vai ficar bem A Elizabeth vai voltar pro meu lado Quando eu pegar os 10 mandamentos A coisa vai ficar boa E quando ele fala isso Já mostra o Starossa encontrando o Galan E o Galan aparece ele Tá cheio de passarinho em cima dele O Galan virou pedra né Os passarinhos tão cagando nele Pensando que ele é uma estátua Tão defecando ali nele Ele pô Para de cagar em mim pô Seus patos malditos Para de cagar Esse momento é um momento engraçado Que logo após esse momento já é cortado É cortado quando o Starossa aparece E o Starossa manda ali Demonstra que ele não tem Clemência Ele não tem cara Ele não tem amor pelos próprios demônios Isso é muito suspeito né Como o cara que é um demônio Não tem amor Não tem é Não tem nada Não tem misericórdia E o Starossa já aparece e fala Bem que patético em você hein Galan E o Galan fala Por favor Starossa Chama os Elders Para quebrar essa maldição E me tirar aqui Eu preciso sair daqui Já tô há muito tempo O Starossa não tá nem aí Para o que o Galan fala E do nada mano Já dá um soco e quebra o Galan Mata o Galan Naquele exato momento Ele mata sem nenhum rancor Sem nenhum sentimento Algo muito estranho Mesmo que o Galan Não é mais importante para ele Não era para ele matar dessa forma Então o Starossa é muito estranho Para um demônio Tratar alguém assim né Você sabe que o Starossa não é demônio né Você que lê o mangá Então é isso O Starossa já pega O mandamento do Galan O mandamento da verdade E ele fala Nossa Eu não sabia que era tão fácil assim Pegar esse mandamento Que legal Hum Starossa Safadão Arthur finalmente chegou No castelo de Camelot Zeldos estava ali Aguardando ele já há um bom tempo Tava até fazendo a unha E o Zeldos fala Finalmente nos encontramos Você é aquela pessoa Que a Meryl falava É o rei tão admirado Certo E o Arthur já fica ameaçado O Arthur já tá preparando Para atacar E do nada Mano ele é cercado Ele ó Fica o Zeldos na frente dele E por trás vem o Kuzak Já cutucando ele Caramba O que que eu faço E o Cat Se revela Como um grande aliado Ele do nada Ele já fala Para o Arthur fugir E ele começa a utilizar O poder dele de Telecinese O Kuzak o que? Telecinese? Como é possível isso? E ele já lança Vários ataques No Kuzak E já faz o Arthur Fugir Para ir atrás da Excalibur Arthur já fica empolgado Já consegue localizar Excalibur Num piscar de olhos Como isso é possível? Exatamente porque Ele tem uma ligação Com a Excalibur Então ele consegue localizar E sentir Onde ela está Por isso que ele já foi Na direção certa Onde a Excalibur Estava escondida Chegando lá Ele já é surpreendido Com o próprio Kuzak Que consegue alcançar ele E ele já mostra Como que está O Cat Todo machucado Todo ferrado O Cat se feriu Ele fica triste Mas ele consegue Rapidamente Já chegar perto da espada Com muita raiva Ele já puxa a espada E nisso que ele puxa a espada Também já aparece O Meliodas E ele vê que o Meliodas Está do lado deles Ele Meliodas Por que você está aqui? E o Arthur E ele fala O Meliodas Fala para o Arthur Arthur Aqui não é o seu lugar Arthur Acho bom você ir embora O próprio Meliodas Demonstra um pouco ainda De afeição por ele Porque ele dá Tipo oportunidade Para o Arthur ir embora Meter o pé Fala Arthur Você não tem que ficar aqui Arthur Vai embora E o Arthur falando Meliodas Você está aqui E o Meliodas Fala sim Eu estou E eu não sou Naquele Meliodas Que você conheceu Eu agora estou aqui Do lado dos planos demônios Eu sou o líder Eu sou o chefe Disso aqui tudo Eu sou o chefe Entendeu? E mano O próprio Arthur Ele não aguenta Porque para vocês Que não conhecem O Arthur se tornou Muito amigo Do Meliodas Não só amigo Como o Meliodas É a grande inspiração Dele de herói O Meliodas É como se fosse O grande herói Para ele Ele lembra Dos momentos Que ele teve Com o Meliodas Dos conselhos Que ele recebeu Do Meliodas Ele começa a chorar Não Não é possível Que você O meu grande herói Você se tornou isso Não é possível Eu não vou Eu não vou Deixar O que eu sinto Por você também Me abalar Porque você Não vai me impedir Você não vai me impedir De alcançar O meu objetivo De salvar Camelot De salvar esse reino E a partir daquele momento O próprio Arthur Agora Ele coloca a moral No peito Ele mostra Que ele é o pai Ele é o chefe A partir daquele momento Quando ele começa A usar esse caliber Ele começa a humilhar Todo mundo Primeiro porque ele fez Um insulto Para o próprio Meliodas Falou que o Meliodas Iria se arrepender E mano E o próprio Capacho do Meliodas O Chandler Não aguenta ouvir Ele é Ele é pau mandado Do Meliodas E o Chandler Não aguenta não Não vai falar isso Do meu mestre Já vai fazer Um ataque surpresa Ele realiza esse ataque No próprio Arthur Só que esse ataque Não adianta de nada O Arthur Sai ileso De um ataque Muito forte do Chandler E logo depois Ele sai ileso Mostra que ele cortou A cabeça do Chandler E aí que começa O defeito Desse episódio Mano No mangá Ele literalmente Corta a cabeça do Chandler A cabeça vai pra longe Do corpo dele Fica o corpo do Chandler Caído no chão A cabeça dele Em outro lado Mano Eles podiam ter feito isso Não podia nem aparecer sangue Mas pelo menos A cabeça podia ter sido cortada Já ó Já começa aí Outro defeito Desse episódio Essa censura Essa censura Ficou aquele sangue Parecendo magia Beleza O sangue Podia até dar censura No sangue Mas tinha que cortar a cabeça Tinha que cortar a cabeça Mano Na moral Já começa aí O primeiro erro Desse episódio aí Grave Teve outros erros Teve Mas o erro grave Foi esse aí Primeiro erro grave Desse episódio Deixou muita gente Chateada com esse episódio Por causa dessa censura aí Depois beleza Depois ele já Ele já Fica com a moral Mano Já cortou o Chandler Aí ele vai lá E corta o braço Do Kuzak E mano De novo Outra censura A gente nem sabe O que ele corta do Kuzak A gente só sabe Que ele consegue pegar o cat Que tava na mão do Kuzak Certo Mas no mangá Também mostra Ele cortando o braço Mostra o braço do Kuzak Caindo no chão Mostra detalhe Do braço do Kuzak Caindo no chão Outro defeito Outra censura braba Outra censura pesada Que deixa a gente Como chorando Mano Bem chateado Hashtag chateado Com essa censura E depois mano Ele já realiza Um outro ataque No Chandler E o outro ataque Ele corta o Chandler No meio E de novo Outra censura No anime Não mostrou nada Simplesmente Ele fez Parece que no anime Ele só fez um corte No ombro E um corte na perna E corte que nem foi tão fatal No Kuzak Então Na moral Censura braba Censura sinistra Sinistra mesmo Depois Ele derrotou O demônio pacificador E o demônio dorminhoco Derrotou os dois Certo? Aí agora O momento é ele lutar Contra o Zéldron e o Meliodas Beleza Zéldron e o Meliodas Mano Ele já pega o Cat Ele já quer fugir dali Mesmo ele sabendo Ele não queria lutar Contra o Meliodas Ele já vai Leva o Cat Para um local E o Cat Me desculpe Arthur E o Arthur fala Eu que peço desculpa Por deixar você se ferir E o Cat fala Eu estou com fome Arthur E ele fala Depois a gente vai comer Mano Está com fome Dava o Kuzak Dava ao Chandler Que o Cat ia comer Mano imagine o Cat comendo O Kuzak e o Chandler O Cat quando ele come Ele também absorve o poder Daquela criatura Que ele comeu Mano Ia ficar sinistro Ia ficar bem forte Mas isso não aconteceu Porque o Cat Não ia ser revelado Como um vilão agora Então acontece que Ele protegendo o Cat Vem o próprio Zeldris E ataca ele por trás Depois a gente vê Aquela sequência ridícula A gente vê uma sequência De luta maneira Essa sequência que O próprio Arthur Ele defende o ataque Do Zeldris Ele defende de costas Aí ficou maneiro Ficou legal Eu gostei Ficou bem maneiro Essa sequência aí E o Arthur fala O Arthur não O Zeldris fala Que já viu isso Há muito tempo atrás Um guerreiro Um guerreiro humano Que se chamava Talatentus Mano Ele já viu isso acontecer Ele já viu Esse tipo de técnica Feito por uma espada Ele se surpreendeu E depois O próprio Arthur Realiza um outro ataque E o próprio Meliodas Fala que já viu Esse ataque também Um rei Chamado Kalfen E mano Tudo se encaixa A persa se encaixa E o Arthur fala Que a Merlin Falou pra ele Que a Excalibur Quando vê uma ameaça Verdadeira Ela revela O seu verdadeiro poder E o poder dela É muito acima De qualquer poder Uma coisa bem interessante É que o Meliodas Ele falou que Essa espada Ela não pertence Nem ao clã dos demônios Nem ao clã das deusas Que é um grande mistério De onde que vem Todo o poder Dessa espada Hein? Então o mistério Da Excalibur Já estava Na história De Anastas no Tessai Desde essa época Principalmente Pra quem já acompanhava O mangá Então a revelação Agora do poder Da Excalibur Agora no mangá Ficou algo incrível Foi um grande plot twister Voltando agora Pro episódio Depois agora Mostra a Merlin Explicando Falando por que Ela defende o Arthur Que o Arthur É a esperança do reino Ele é o garoto Da profecia E ela explicou também Sobre a Dama do Lago Isso pra quem agora Tá lendo o mangá Ela fala sobre a Dama do Lago Nesse episódio A Dama do Lago Ela sempre Dava a Excalibur Pra os maiores guerreiros E ela escolhia os guerreiros E o primeiro Que recebeu a Excalibur Foi o rei Kalfin Ele que foi o primeiro A receber E quando ele estava Presta a ser derrotado Ele mesmo Se sacrificou Selando Dando do sangue dele Pra espada Pra purificar a espada E o mesmo aconteceu Com os outros usuários Da Excalibur Todos eles Se sacrificaram Deram sangue deles Para fazer a Excalibur Ficar mais forte Quando o próximo usuário Pegar a Excalibur Ela vai estar mais forte Mais poderosa Pronta pra cumprir Com seu destino De salvar a Britânia E a Merlin fala Que a partir daquele momento A Excalibur Começa a escolher Quem vai ser O próximo usuário E nessa nova geração Na geração atual Ela escolheu o Arthur O Arthur É o garoto da profecia Foi o primeiro Que a Excalibur escolheu E ele É o que vai salvar A Britânia Ele está destinado A salvar tudo E a gente vê O Arthur Dando um ataque Nos Elders Um ataque fatal Nos Elders Um ataque fatal No Meliodas E vemos o Arthur Humilhando os dois E o Arthur Agora ele está seguindo Uma grande geração Ele é tão forte Não só por causa dele Uma coisa que a gente acabou Tendo uma explicação É que quando ele utiliza A Excalibur Ele não utiliza Só o poder dele Ele utiliza o poder De todos os guerreiros Que já usaram A Excalibur Então todos os guerreiros Que já usaram a Excalibur Eles selaram Parte do poder deles Ali dentro dela Por isso que o Arthur Ele fica tão forte E por isso que ele luta Parecido com alguns guerreiros Que o próprio Zelda Já enfrentou No passado Então o Arthur Ele segue o legado De todos os usuários Da Excalibur Ele tem todo o poder De todos os usuários Ali junto com ele Algo bem apelão Um personagem bem forte Que infelizmente É desvalorizado Né cara Infelizmente Né Mas é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês Deixem o seu like Muito obrigado por ter visto Esse vídeo até esse momento Vocês são mitos São mitos pra caramba Que isso Muito obrigado mesmo Esse episódio Ele teve esses defeitos Da censura Infelizmente a censura Não nos agradou Poxa Que fraco Né mano Que decepcionante E essa censura Logo no fim do arco Já estamos próximos De acabar a temporada Eles continuam censurando Aí não dá né Aí não dá né Aí não dá mesmo É de broxar É de realmente decepcionar a gente É isso jovem Então se inscreve no canal Porque não custa nada Cara Nadinha Nem um real Até o próximo vídeo E tchau Esse é o canal Modo Zenim Ele é bem maneirinho Tem anime Tem manga Ele é bem completinho O canal Modo Zenim Ele é feito pra você Aqui também tem Conteúdo da má vida Descer Você encontrou o seu canal Comece a compartilhar Conteúdo geek Que sempre vou te informar Aqui nesse canal tem ousadia e alegria Fica ligado porque tem vídeo todo dia Fortaleça o canal Comece a compartilhar Mande pros amigos Faça o vídeo viralizar Pede pro amigo Pede pro amigo Me dá essa moral Fala pra ele Se inscrever Não custa nada Nenhum real Esse é o modo Zenim Esse é o modo Zenim Canal geek pra você e pra mim Esse é o modo Zenim Então se inscreve e ativa o sininho Esse é o modo Zenim Canal geek pra você e pra mim Esse é o modo Zenim Então se inscreve e ativa o sininho